Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo, estou hoje mais um dia no CSGonet, estou com o Max Choropim Down, oi pessoal? Pessoal, estamos com 2.500 dólares para vocês, código POMBO aqui, para você ter 2.500 dólares aqui, se você fosse depositar, ou qualquer valor que você depositar, para ter 40% de bônus, mais brinde garantido aí, cara, brindes mensais aí, você consegue estar utilizando o código POMBO aqui, bem top, formulário na descrição, e cara, tipo, se eu depositar isso aqui em 1.700, opa, 1.700, ué, 1.700, não, 1.850, mais ou menos 1.800, eu teria 2.500 que eu estou começando aqui, então 700 e poucos dólares seria só de bônus, quanto mais você deposita, mais bônus você ganha, se você pode vir aqui depositar 10.000 dólares via cripto, e ganhar 4.000 dólares de bônus sem limite nenhum, tá? É, cara, estamos com 2.500 dólares aqui, e manos, hoje vamos tentar fazer uma loucura, que é muito saldo, vamos tentar fazer algo diferente, deixa eu pensar aqui, cara, velho, vamos testar essa nova caixa aqui, velho? Bora. Tudo nela? Cara, será que tem alguma outra parecida? Não, né? Não acho que não. Eu queria uma caixa, mano, vamos arriscar tudo na caixa do Saulo, pra ver o que a gente tira? Ave Maria. Bora. É, bora, bora. 2.500 dólares na caixa do Saulo, cara, vai dar 5 aberturas de 10, cara, nem isso, vai dar menos, vai dar umas 20 aberturas por aí, bora? Bora, sim. Mano, se vir a 5.7, a gente se ferra, muito. Dá Mac 10 pra frente, é Profit. É, dá Mac 10 pra frente, é Profit em uma caixa. Se vir em uma e o restante, historinha. São 26 pontos de por cento de tirar Profit, não é ruim, tá? 26% não é ruim, cara, de tirar Profit. É, 26 de 10 a chance é grande. Sim. Bora. Então, bora. Já vai vir a Butterfly ali, ó. Pra apagar as 10, pelo menos, é. Pra apagar as 10, um item só não resolve. Tem uma faca, duas facas, três facas, quatro facas, 1.055, primeira caixa do Bramu. Massa, ó. Uma, duas, três, quatro, quatro, 5 e 7. E a 5 e 7 tinha 70% de chance, ou seja, foi muita sorte, tá? Se eu falar pra vocês, aí eu já corria nem olhava nem pra trás. Nossa, isso aqui já saca pro inventário, já corre da caixa. Não, mas a gente falou que a gente, cara, eu, pessoal, eu tenho o seguinte pressuposto, eu falo aqui sempre, nos 5 anos que eu tô aqui no site apostando e gravando o vídeo pra vocês. Tirou Profit na caixa, muda de caixa que a próxima vai dar ruim. Exatamente. Não é nem questão do site, é a sua sorte. A sua sorte não vai sorrir duas vezes na mesma caixa. Mas essa daí se sorriu e... Mas bora aí, falando que ia abrir, vamos abrir agora aí. Vai se pagar. Lembrando que pode vir em Blue Jam ainda, cara. Tem skin Blue Jam dessa daí, que vale 40 mil dólares, tipo, a cara. Galera, é coisa loucura. É, agora... A vida é pobre. Não, ainda estamos no Profit de 150 dólares, então, tipo, é. Depois a gente faz um contratão com todos os 5-7. Bora lá, mais 10. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver, mais 4 faquinhas. Uma faca. Uma cara, vem uma cara. Opa. Massa, dos 300 dólares, cara. Mano, essa cara aumentou muito, velho. 606. Então, cara, eu acho que a gente já não sai mais no prejuízo. Já deu, já chegou nos 1.700 dólares ali, tá ligado? No prejuízo a gente não sai mais. Tudo agora que vier é bônus. Tudo que vier agora é como se fosse o bônus aí que a gente tá profitando. Vamos ver aqui. E outra facinha. Mais uma faca. 3.10, uma faca. 500 dólares. O preço pagou. O preço pagou. Não tá mais no prejuízo. De jeito, de maneira boa. Não, a gente já tá no Profit já, cara. Esse ex-dent já foi Profit já. 3zinha, a casinha. Mac 10, beleza. 2 Mac 10. Ó, Profit ainda. 173, 171 pagou. E temos 47 dólares, cara. Vamos tacar esses 47 dólares em... Em Alp? Ou a Unifaca? A Unifaca, a Unifaca. Qual dessas? A última. A luxúria é a melhor. Não, essa daqui a gente sempre vai. Vamos na dopla? Vai na... Fade. Qual a luva? A do deserto aí. Bora. Vamos ver. Acho que deu bom, hein? Muito. Não. Vamos no modo rápido agora. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver. Não. Vamos no modo lento. Eu não acho que deu muito bom, velho. É agora, hein? É agora que vem, Xerofim. Fecha o olho. Fecha ele, vai lá. Nunca funciona. Mas já tentou. Opa, peraí. Temos 45 bonus points aqui, cara. Calma aí, cara. Essa tática aí, nós tentou. 45 bonus points aqui, duas daqui, ó. Ó. É, deu muito ruim, velho. 5 dólares. A Unifaca, velho. A Unifaca. É Alp. É. Na Alp, Puma não vem não, ainda possível. Tem que ser muito sorteio. Agora que ele vai vir na direita, né, Krox? É direita. E 30? Nossa senhora. Ah, ela caiu um pouco de preço. Caiu bastante preço, Fale. Caiu uns 70 dólares, você coloca. Mano, ó. 1,30 vira 40. 1,30 vira 40. 38, na verdade. Investimento bom, tem que ter que virar 40. Vai virar 38 centavos. Não é isso. Vai virar 38 dólares, só se liga. Veio. É agora, é agora. Veio. É só que não, tá. Mano, só. Começamos com 2.600. Temos 2.600. Profitamos em cima do bônus de novo, Mike. Muito bom, cara. Mano, muito bom. E vamos fazer o seguinte, estamos no profit, cara. Mano, não é compensa se arriscar profit. Mas vamos aqui, na moral mesmo, velho. Pelo conteúdo, pelo conteúdo aqui, ó. Isso aí, manda essas pistoleiras tudo embora. Mano, 111 dólares. 1, 1, 1, 1, 1. 4, 4, 4, 4. Mano, vai vir 20 dólares. Vai vir 38 dólares. Vai vir 38 dólares. 200, 200. 33. Ai, 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 ai. Nossa senhora. Dividiu, dividiu ali. Rasgou o saldo no... Coloca a carasinha inteira com aquela porra daquela galeia. Bora. 99, 999, 399. Vai, 200, 200. 200, humilde. 39. Ai, maria. Que isso, cara. Vamos pro último aqui. Já tá com a propaganda pra ver se dá dinheiro. Propaganda do quê? Ali, ó. Mac 10. Propaganda. Do nada, cara. Se tem uma que deixando propaganda, vamos lá. 7, 39, 557. É pra passar a D no vídeo, cara? É pra passar a D. Nada, deu ruim, mas sem uma faca. Vai. Pessoal, vou finalizar por aqui. Deu bom mais um dia aqui no CSGO.net. Muito top a caixinha aí do Saulo, cara. Gostei bastante dessa nova sistema de caixa aí. Que ele fez aí. Muito interessante mesmo. E a Galaxy foi embora, cara. F Galaxy, velho. Acabou. Não gravou ela. Cara, abriu 300 mil Galaxy, hein, cara. Ó, eu vou te falar. É caixa. É isso então, guys. Valeu. Dá um tchau aí, Xeropim. Falou. Falou. Valeu.